Reza antiga lenda, que se você deixar o gostei, alguma coisa vai acontecer, porque eu tô sem ideia pra intro nova, ó. Não, agora é só o Moton. Ô, Rafa. Ih, eu já perdi, porque eu sou vindo. Você que jogou lá a versão full do Tentém lá, ele tá habilitado a opção de fazer mais de um save ou ainda não tem? Eu acho que tem sim, mas não deu pra ver direito, porque tinha 11 mil pessoas na fila. É, pois é. Ah, quando que a gente vai jogar isso aí? Quer jogar? Sei lá, olha o que se quiser. Quando entra na promoção. É, porra, 65 tá caro pra caralho. Ah, vai tomar no fundo, mano. Vocês compram dois pokémons aí. Mas, porra, é 65 pro cara não jogar, velho, porque 30 mil pessoas tentando entrar na parada. Não, mas já tá rolando já. Foi mais no começo, pelo que eu vi. Como, Atrebo? Ah, com. Pra você, Atrebo, qualquer uma, mano. Muito desligado. É, pra mim, tá bom. Vai mudar o controle que funciona pra criança, tá ligado? É, qualquer hora. Vai lá, vai lá. Mano, eu vou tomar muito no meu rabo nessa maquina, velho. Eu tô sentindo que eu fiz uma escolha muito absurda, velho. Eu não sei que modo escolher, velho. A Teletra tá muito loucão, pra mim. E o Rafa, lá, tipo... Teletra, eu sou droga, velho. Ah, que bom. Eu peguei o 4 e 5. Olha lá, vai ser sucesso, mano. Eu acredito, mano. Eu ainda não vou terminar em último. É, eu tô aqui, mano. Você vai terminar. Vai na aquária, na moral. Mano, o Rafa é muito sujo. Mano, eu vou acompanhando o Heitor aqui. Nesses mil e sessenta por hora. Ai! Meu, por quê? Como que ele fez isso? Caralho, velho. Ué, você tá aqui? Ah, a gente só tá girando. Esse é o mapa? Ah, nossa. Ah, que bosta. Nossa, o mapa mais merda que eu ia ter. Ah, eu achei que ia ter aqueles caminhosinhos pra passar. Eu ia ficar fechando vocês. Tinha mó plano, tá ligado? Agora eu tô aqui com o negócio a três por hora dando voltas, né? Ai. Nossa, ganhei só o último máximo. Eu não sinto esse de cara, né? Não, porque, pô, entrou um peninho da barba na boca aqui, mano. Não é isso, beleza? Ah, o Rafa quase me rodou, velho. Oi, Rafa, roda o Delesse, roda o Delesse, Rafa. Rota o Delesse, Rafa. Rota o Delesse aí, Rafa. Vai, Rafa, vai, Rafa. Rota o Delesse, Rafa. Ele tá tentando mesmo. Ah, o cara caiu. Ah, filho da... Caralho, eu vou passar. Rafa, eu tô morrendo, mano. Ai, 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 velho. O Marquard mandou uma, falou, então ele chocou do nada. Ah, quase passei o Belé. Ai, meu Deus do céu, velho. Ah, foi um combo ali, mano. Eu bati no DLS, aí depois o Aquário falou, Heitor capotou, aí depois veio o Rafa. Mano, eu vi o Aquário esticado no final. O do Aquário foi bom demais, mano. Aê, não tomei NC. Ah, que corrida. Ah, que corrida. Numero de votos 99. Calma, sabe? Caralho. Ué. Numero de votos 99. 6 votos, tem certeza. É, porque é 4 quilômetros só, né? Não dá, não dá pra diminuir aqui em 6. É, Fórmula V. É, que a gente tem Fórmula 1 de novo. Vai, manda V de uma vez. Ô, Rafa, se você encostar em mim, mano, sério. Fã de pé. Meu primo é advogado, assim. Opa. É só gostar. Vai lá, tipo assim, se espancar, deixar em coma por 3 dias só. Quantos... Quanto tempo eu tenho que pagar de penitência? Eu acho que... Ou se dá pra sair por fiança? É, tem uma parada lá que é tipo assim... É uma... É tipo uma lei de causa, tá ligado? Tipo, é o que o cara fez em você, tá ligado? Aí, tipo, tem uma lei que é tipo assim. Ah, então, mano, os caras vão me... O Rafa vai ter que me pagar ainda. Caralho, quem foi preso aí, velho? Tensando espancar o Rafa. É, réu primário, isso. Tem réu primário ainda, alivia pra caralho. Ué, assim, eu tenho... Relaxa, pode bater. Nada de um... Estrocado não resolve, velho. É, fala que ele existe uma defesa, boa. Ele me rodou no GTA, é o juiz, é isso aí. Culpado. É, então. A roda tá estourando de vocês, velho. Eu tô começando a achar que a gente tá chorando. O melhor de alguém estourou, velho. Eu só ouvi um pau. Tomar que estoura na sua cara. Cara, é grosso. É agora que é a minha sessão. Caralho, velho. Eu tô me cruzando, velho. Isso aqui. Caralho, que massa a animação do personagem quando tomou o trancão ali, tá vendo? Beleza, filha da puta. Caralho, aquário. Como é que você conseguiu me fuder ainda, aquário? Como é que você conseguiu me fuder, velho? Eu só subi no braço. Ai, é uma parede aqui, caralho. Parecia um horizonte, velho. Eu fui o único otário. Caralho, mas parecia uma burra, né, velho? Eu jurava que tipo, continuava a pista. Eu nem bati em você, velho. Caralho, que... Ah, eu tô girando por quê, velho? Eu nem bati em você, tipo, sem really, mano. Eu nem bati em você, velho. Mano, você se chocou contra a parede. Eu nem bati, velho. Ah, eu tô chegando, então. Ah, o que que houve? Ah, meu carro empacou do nada, velho. O que que houve? O ouvido. Ah, deu um erro no Windows. Ah, como é que pode, velho? Meu carro do lado empacou na calçada, velho. Ele não tá quebrado. Ele não tá quebrado. Não sei se ele tá quebrado do nada, ele empacou. Parece que a roda prendeu, velho. Ah, reseta aí, reseta aí. Cala a boca, você vai capotar já já. A gente toca o cavaco. Isso. Faz um samba assim. A única coisa que eu quero é esse seu samba canção, hein. É o samba que me interessa. Eita, não. Como você quiser. A gente usa samba canção 2K para 20. Aquarius não. É confortável. É confortável. Entendo o que não é assim. Já funciona, já, velho. Ah, mas é porque tem pouco volume, né? E não atrapalha tanto. Pra quem tem, tipo, um pedão, assim, é atrapalha. Não é asiático, é... Ah, não é só pra fingir que tem, né? Não, óbvio que não, né? Eu era conhecido como Heitor Trippé, acredito? O carro do nada começa a girar sozinho. Olha isso. E não tem nada quebrado nele. Eu só bati umas 18 vezes. Olha, estourou minha roda. Ah, acabou o som. Ah, estourou a rodinha, Heitor. Ah, o aquário passou no final, ué. Eu falei, mano, eu falei, meu carro não tem nada de quebrado. Tá tudo tranquilo. Pá, estoura o pneu, mano. Não sei, do nada ele decidiu estourar. Ah, tá de zoa. Pô, que pista longa. Caralho. Só dava pra colocar sem volta ou uma. Ah, não. Então, você sabe a história dele? Ele ia comprar o Fórmula 1 em 2019, né? Ah. Aí, tá 250 em 2019. Aí, dentro da Fast Story, comprou o 2018, achando que não existiu o 2019. O 250. Tá de zoa, velho. Ele comprou a versão anterior, velho. Pelo preço cheio, velho. Não é possível, velho. Nossa, ele superou a burrice do Charmão de deletar o FIFA. É óbvio, o Charmão foi óbvio. O Charmão foi boa demais, mano. O cara jogando FIFA online foi fechar o jogo, chat. Ele deletou o jogo, tá ligado? Ele foi fechar e quando botou errado, deletou o jogo. Aí, ele apertou o X de novo. Porque, tipo assim, quando você sai do jogo, o próximo já é o jogo que você tava mesmo, tá ligado? Aí, ele aperta o X no lado, ele no menu do PES, assim. O que que é isso que eu tô fazendo aqui? Ele repetou o Start, desceu até o Excluir. O que foi isso? Mano, deixa eu falar pra vocês que eu já fiz. Não é possível, mano. O cara foi até a aba Excluir, apareceu. Eu tenho certeza, ele confirmou, velho. Sabe a verdade? Que, tipo, geralmente o fechar fica em algum caso. Fica lá embaixo, tá ligado? Aí, no PS4, é o Excluir, cara. Aí... Mano, é muito bom, velho. Mano, fiz isso ao vivo, tá ligado? Mas eu percebi na hora, tá ligado? Ele acabou de abrir a live, tá ligado? A live de Fifi, é o título da live. Acabou de abrir, deletou o jogo. Nossa, galera, clique bem. Ele postou esse vídeo no canal dele lá. O que? O que eu clipei? Ai, cara, é muito bom, velho. Tá lá no Xamã de Verso aí, velho. É, bota aí depois, Xamã de Verso. Você tá derrapando, velho? Meu carro não tá doidando, velho? Pior que eu tava ao vivo. Acho que eu que clipei ainda, velho. Caralho, muito bom. Quando é de graça, aparece. Acho que melhor que isso é só quando o cara, tipo, edita errado. Assim, que vai ao ar, tá ligado? Aconteceu comigo na série de Pokémon lá, tré. Tipo, eu esqueci de cortar e comecei a falar lá que eu ia tomar água, tá ligado, no meio do vídeo, tré. Meu Deus, furou dois milhas de trás. Eu vou falar, esses dias, esses dias, alguém achou o vídeo do Elton lá, do Paralelo, tá ligado? Ah, é do Paralelo. Paralelo, Paralelo. Mas ele tem que iniciar o negócio duas vezes, velho. Duas? Não, é que foi uma missão lá, missão paralela. Eu não tava com a palavra paralela, tá? Eu falei Paralelo, Paralelo. Paralelo, Paralelo. Paralelo, 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 Paralelo. Vou postar no DLS, mano. É, eu vou postar qualquer pessoa sem ser eu. Sem pressão, DLS. Já postei milzão. Vou postar no meu. Quanto você já ganhou e quanto você já perdeu aí, a Corica, parece que você? Ele nunca ganhou, boa. E o carro mais melo. Caralho, tem o DLS ali, velho. Meu que é que tá aqui na frente? Nossa. Foi eu e o meu carro aqui, ó. Caralho, que porra! É o carro do Topping Gear ali, mano. Ah, sou eu. É, lá lá pro Rafa tá, velho. É o Heitor, velho. Ah, não, é todo mundo, então. Ah, cara, onde é que você se casou agora? Meu carro não acelera, Zaza. Sério, sim. É o diabo. Meu carro não acelera, cara. Caralho. Caralho, pelos veículos, eu achei que fosse alguma parada meio rural, sei lá, tá. Passa, por que você quer botar em mim, velho? Passa, você tá arrumando rápido, velho. Meu Deus. Outro carro que não vira. Eu tô tentando virar, Zaza, eu juro. Eu tô tentando te ajudar, cara. Deixa eu ficar... E aí, Delece? Delece tá achando que tá... Eu não sei se eu bati no Kid ali, eu não sei. Me bateu. Caralho, na minha câmera pareceu que o seu carro do nada tomou um fuso rudar, velho. Nossa, belece, precisava, velho. Já tô fudido, mano. Isso tá na minha frente, velho. Caralho, que freio não, essa porra, velho. Vira o rolante. Caralho, olha o tamanho dessa pista, mano. Caralho, velho. Pra quê, mano? Já tô fudido aqui, certo? Vira sozinho, mano. Tá vendo a pista aqui? Como você teleportou? Caralho, mano. Como é que o Rafa consegue sair dessas situações? Vai se fuder, velho. O que? O cara vendeu uma de estentista ali, velho. O Bob Bonnequist nessa palma, velho. Eu tava aí com... Eu tô aqui, velho. Vem pra isso, cara. Não foi com tudo, não. Deixa eu mostrar... Eu tô aqui, né? Vem pra isso, velho. Vem pra isso, velho. O carro não vira direito, velho. Depois me passa esse clima, velho. Ah, você veio reclamar de carro, não. Comigo não, 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 não. Ah, não foi muito. Você não é com o cara. É mó massa, ele vira sozinho, mano. Pena que ele vira demais. Oi, então tu faze o jogo do Mutinho. Dá meu, velho. Não, eu e o Rafa tamo fazemos uma disputa pica aqui. Ele também não tava falando. Cara, a gente não se encostou até agora, tá ligado? Rolou duas ultrapassagens. Puta de pica, caralho. É, a minha aria tá ganhando. É porque eu tenho uma bola extra, tá ligado? Não! 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 Eu só aproveitei a oportunidade que não tinha muro. É, a minha aria tá ligado rápido, mano. É, a minha aria tá ligado rápido, mano. Aconteceu, velho. Foi sem querer. Nossa, eu tô ligado com o caralho. Olha pro lado aí, trouxe. Caiu uma reta. Valeu, sério, velho. Tinha um esquilo na estrada, velho. A gente tinha que salvar o esquilinho, mano. Você odeia esquilo, velho. Ai, já, já. Você me passou também? Ah, eu queria que esse cara se ela falece. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Fazer uma puta disputa foda. Ninguém se bater. Rafa. Vai lá. Calma, calma. Tá muito exasado. Ai, quem fala? Tô, e aquela coceira assim no nariz, mano? Nenhuma, mano. Tá onde? Para! Tá coçando um monte. Tá coçando um monte. Tá molhada aí. Tá molhada aí. Tome só escorrendo aí na máscara no nariz. Boa, mano. Boa. Cala a boca, mas nem me vira. Eu não fiz nada contra você e salvei o esquilo. O DLS não pode ganhar as corridas, mas ele é o que mais pode. Realmente. Eu concordo. Depois do Heitor. Não, eu nunca faço essas coisas. Concordo também, internamente. Aham. Só a presença do Heitor já bate o medo de ser feito. Pensei que ia ser mó coisa foda, velho. É pior que quando o Heitor tá perto, eu sempre acho que ele vai fazer alguma coisa. Foi aqui, assim. Foi aqui na direita, velho. Caralho, mano. Tá chegando perto do Rafa, agora disparou. Tô falando do nada. Ele liga um turbo, velho. Cê acha que por que que eu tive que salvar o esquilo lá? Porque senão ele vai passar, tá vendo? Ele corre muito, velho. O carro é muito mais rápido, parece, velho. Não, o Rafa olha os estados certinho. Não, ele não fala pra gente. Caralho. É, controle do YouTube essa porra. Eu tô no quarto. Eu tô no quarto. Eu tô no quarto. Eu tô no quarto também. Tem alguém na sala? Alguém faz live na sala aí? Pera aí. Quem é que joga videogame na sala ainda? Ô, vitória! Justíssima! Puta lá! Lixo. 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 Lixo mãe. Esse senhor tinha vergonha de ficar empregado. Olha no meu carro. Mas ó, já que foi no Rafa, tá valendo. Tchau, tchau.